Olha, Marjanunes, Hélio Costa também já com a gente aqui. Existe uma lei que coloca como crime o assédio, por exemplo, em locais públicos, mas parece que voltou a acontecer. Assédio é crime. Mas aí tem a questão do ônibus, do transporte e o assédio no que diz respeito a não cometer o ato, mas passar uma mão, uma cantada e isso já mudou na lei. Agora, você simplesmente passando a mão em uma parte íntima de uma jovem, por exemplo, já é configurado como assédio também, mas parece que a situação não foi resolvida, nem com essa lei, Hélio Costa, viu, Marjanunes? É crime. Voltou a acontecer. Assédio é crime. Seja que eu e tu, eu e tu, é de homem para homem, de homem para mulher, de mulher para mulher. Assédio é crime. Mas está na lei de, na lei de, na lei de, na lei de, é, agora esqueci o nome da lei. Certo, mas está na lei, é crime. Agora, Hélio... Ninguém pode importunar ninguém, pô. É crime, mas continua... Mas a pena dessa unzinha... Continua acontecendo. Por quê? Porque ontem, em Florianópolis, o que aconteceu? A guarda municipal foi acionada no terminal integrado no TICEM. Um rapaz, a moça estava dentro do ônibus, dormindo. O rapaz colocou uma blusa... Aquele rapaz ali? Não. Ali é a guarda municipal agindo. Não, tem um de barba branca ali, ó. O rapaz pegou, botou a blusa no colo dela e começou a passar a mão nas partes íntimas. A guarda municipal foi acionada, porque gerou um princípio de tumulto ali no terminal. Uma menina, uma adolescente de 17 anos. Levaram, então, ela e o suspeito, ela para relatar o que aconteceu, e o suspeito para a central de flagrantes aqui na capital. E lá se certificaram que ele já tinha passagens por situações semelhantes a essa. Então ele ficou preso e vai ter uma audiência de custódia, inclusive, hoje, Helicóptero. Hoje. Vai ser solto. E vai ser solto, porque o juiz não anda de ônibus. Promotor não anda de ônibus. Está entendendo? Vai ser solto. E quantas mulheres, quantas pessoas pegam ônibus todos os dias e pode acontecer uma situação como essa? Só que agora, de 2018 para cá, tem a lei, pena de um a cinco anos de prisão. Aham. Será que fica um ano na prisão? Já tinha essa lei. E assédio é crime. Está legal? Tanto que mudou ali, 212, 213, que era a tentativa. E era o estupro, era o estupro, 213, certo? E o outro era de assédio, de tentar pegar, é o mesmo crime. Está entendendo? E essa situação vai diminuir. Se as mulheres começarem a errar-se, mostra aquela foto ali, mostra que eu gostei, adorei aquela foto ali. Adorei, mostra para mim aqui. Mostra para mim. Aparece a cara dele. Aparece a cara do vagabundo. É uma foto roubada. Está entendendo? Aparece a cara do vagabundo. Só não tem... Está aí, está aí de costas. Quando aparecer a cara dele, congela. Congela, por favor. Congela. É um homem de quê? Barba branca. É um homem de... Barba branca não quer dizer nada, mas tem mais de 50 anos de idade. Quanto tempo esse vagabundo vem fazendo isso dentro dos ônibus aqui em Florianópolis? Está entendendo? A quanto tempo, marque bem a cara dele, marque bem a cara deste vagabundo, porque ele não vai ficar na cadeia. Não consideram um crime de inflação grave, contra a vida. É pior do que isso. Tem a central de denúncia e tem a... Então, ele vai ficar solto. Quando ele chegar perto de ti, dentro do ônibus... Mulheres que passaram por situação semelhante podem acionar a guarda municipal no 153 ou também a própria polícia no 190 para se certificar, para falar que aconteceu um assédio. Tem esses canais de denúncia para as mulheres. Se você pega um ônibus, pega um ônibus e ele chega e encosta. Outro dia você chega e vê dentro do ônibus. Aí você já tem que sair de casa com um pedaço de pau. Um pedaço de pau não é uma hacha de lenha, que o manezinho diz, uma hacha de lenha. Bota um pequenininho ali e ele chega e apertilha, bota dentro do casaco que está envenendo. Agora, dá-lhe nos cornes. Mas dá-lhe mesmo. Dá-lhe que isso não é gente que não vale nada. Não vale nada. Hélio Costa e a opinião aqui no SBT Meio Dia, mais um caso de prisão em Florianópolis, assédio dentro do ônibus. E não é o primeiro não, hein? A audiência de custódia deve acontecer hoje, ele continua preso. A partir desse procedimento, a gente descobre se ele vai ser liberado, responde o processo em liberdade ou continua preso.